...e que está querendo uma oportunidade de se especializar. Você trabalha aí na área de saúde? Você quer se capacitar, se destacar no mercado de trabalho? Presta atenção nesse recado, porque chegou em João Pessoa, o Centro Técnico, Centro de Ensino Técnico Realístico. É um espaço completo para a preparação de alunos e profissionais da área da saúde. Eles têm uma equipe incrível de professores altamente qualificados. Tem uma proposta pedagógica inovadora e a estrutura, meu amor, moderna demais, equipamentos de ponta. O Centro de Ensino Técnico Realístico é pioneiro e referência em capacitar profissionais para situações reais. Isso é muito importante, é um diferencial muito bacana. Então, se liga aí, viu? Você que está procurando um curso de qualidade, de instrumentação cirúrgica geral ou então uma capacitação de unidade de terapia intensiva, aspas, UTI, não perde tempo. Corre agora e liga para o número 3024-0505 ou 996-24-171, que as matrículas já estão abertas. Rafael Oliveira, com você.